Inspirado pela carreira do pai e do tio, o gringo começou a pilotar moto aos três anos, mas só a oito começou a fazer manobras. Ficar em meio a essa fumaça toda pode ser assustador para quem está assistindo, mas para eles é pura emoção. Pois é, e quem estava fazendo essas estripulias é o Márcio Elísio, conhecido aí no mundo das motos como gringo. Não dói ver a moto nessa situação? Só um pouquinho, mas como se diz, o empinado entrou agora esse ano com força muito forte e faz parte. É o preço que tem que pagar para a emoção. Quando você está no meio daquela nuvem de fumaça, não dá para identificar o que está acontecendo ao seu redor, o que se passa no seu coração? É emoção, é medo, é adrenalina? Adrenalina, diversão e focar só ali no guidom da moto para nada acontecer de errado. É eu e a moto ali e fica perdido no meio da fumaça. Pois é, e quem vê essa turma, que para muita gente é tudo um bando de doido, não é não, gente? É um pessoal focado em ajudar o próximo. Essa turma se reuniu, são vários grupos de moto para poder ajudar sem olhar a quem. E de quem partiu essa iniciativa para esse projeto tão bacana da parte de vocês? Foi os fundadores do empinado, o grupo que eu participo. Começou a conversar no grupo, vamos aí ajudar o pessoal carente. Juntou todo mundo, todo mundo ajudou um pouquinho, vieram outros grupos também, outras pessoas, empresas. E é isso aí, ajudar o pessoal que está precisando. Salomão pilota moto há três anos. Foi ele que teve a ideia de juntar dois grupos de motoqueiros para fazer a diferença nesse Natal. Há uma semana, eles começaram a arrecadar alimentos, dinheiro e roupas. E essa parceria rendeu bons frutos. Olha só, uma tonelada e meia de alimentos, duas instituições de caridade vão ser beneficiadas. E eles, será que eles estão orgulhosos? Está feliz? Demais. Quero agradecer a todos os integrantes, independente de grupos de motociclista, a intenção nossa realmente é levar o bem para quem precisa. Pois é, bacana essa iniciativa, né? Outras poderão vir ao decorrer do ano? Com certeza, com certeza. Com a velocidade que nós alcançamos de uma semana a levantar essa quantidade, com certeza pode esperar alguma coisa para o meio do ano, né? Umas férias melhores para essas entidades aí e vamos pensar em outras entidades. E lá vão eles escoltando as caminhonetes até a Casa de Apoio Metamorfose e a Dom Emanuel. Na tentativa de levar um pouco de conforto e apoio a quem precisa. A alegria do Natal fica estampada. Quem recebe, fica feliz. Quem doa, também.